O dispositivo intrauterino vírgula conhecido popularmente como de o vírgula e acento agudo o mme e acento agudo t o d o c o n t r a c e p t i v o f e e t o d e p l acento agudo c t i c o f l e x e acento agudo v l moldado em formar de que é introduzido no útero para impedir a gravidez. . 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 Afeito de plástico, mais revestidosamente com cobre ou com cobre e prata, de uma hormona lúdil mirena, 2 pontos com termo hormônio, ou levonorgestrel, que vai sendo liberado no último após a sua inserção. Afeitos colaterais no resto do corpo 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 Ponto e vírgula fluxo vaginal aumentado, sangramentos fora do período menstrual, ponto e vírgula pólicas abdominais fortes, ponto e vírgula dorão ou sangramento durante relações sexuais. Caso surja algum destes sinais é importante consultar o ginecologista para avaliar o posicionamento do ódio e tomar as medidas necessárias. Caso surja algum destes sinais é importante consultar o ginecologista para avaliar o posicionamento do ódio e tomar as medidas necessárias.